E aí galerinha games, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com mais uma caçada de games aqui do Japão E como vocês já viram, acho que na entrada do vídeo aí, eu comprei mais dois pacotes de jogos do Playstation 2 Que vem 10 jogos por 500 ienes, né? Acho que é 10 jogos por mais ou menos 5 dólares mais ou menos Aproveitei e comprei dois pacotes aqui, vou mostrar um por um pra vocês aí Aí vocês verem, eu vou fazer uma listagem de qual que eu acho que foi uma caçada boa E os que foram ruins e bons, vamos separar Aí vocês verem aí também, qual que eu acho que é bom pra vocês aí Pra acrescentar na lista de jogos bons que foi achado nesse pacote aqui Beleza galera, vamos abrir então aqui, espera um pouquinho que eu já vou abrir pra vocês aí Bom pessoal, o primeiro aqui é o Fantavision Parece que é um jogo de fogos de artifício E eu nunca tinha visto também, mas está faltando o manual dele aqui Não veio completo, só veio com CD Bom, nunca tinha visto aqui, mas vamos ver se é bom ou não, né? Hacked! Esse jogo também vai ser legalzinho esse aqui Vamos ver se ele está completo aqui pessoal Nossa, ele está meio isoladinho O manual ele veio, mas ele tem tudo rasgado Difícil achar desse jeito aqui pessoal, mas Infelizmente veio isolado, o jogo é bom O jogo é bom, vou separar aqui do lado aqui É um jogo bom Tales of Destiny 2 Nunca joguei isso aqui também aqui Também veio faltando o manual, só veio o jogo só Bom, nunca joguei, acho que não deve ser legal não One Piece Grand Battle 3 Vamos ver se é legalzinho Jogo de luta Acho que veio mais ou menos completo Veio com o manual faltando um pedaço aqui também Esse lote aqui veio meio isoladinho A capinha também está meio estragada também O meu próximo aqui Soccer Life 2 Bom, esse aqui veio completinho Esse aqui também nunca joguei também Vou deixar de lado aqui Mais um Monster Hunter aqui Esse aqui é o Monster Hunter 1 Eu acho que eu tinha pego pela vez Eu acho que era o Monster Hunter 2 Também só veio, só o CD só Não veio o manual dele Vou deixar aqui nos jogos bons Super Roboto também Esse aqui eu acho que eu já tinha visto Eu tinha feito feito um Unbox com o Winfigure junto Acho que esse aqui era o mesmo jogo também Esse aqui também veio completinho também Mas esse aqui eu nunca joguei também Vou deixar de lado aqui Chaos Region Eu nunca vi esse jogo também pessoal Esse Playstation 2 tem uma variedade de jogo imensa Um jogo que eu nunca tinha visto também Parece mais ou menos um jogo de RPG também Mas pelo gráfico que eu tenho aqui Deve ser legalzinho Deixar uma parte legal Virtual Fighter 4 Evolution Esse aqui me dei bem Completinho também Tá novinho também Esse aqui tá bem novinho E o último aqui Tem 2 3 Acho que é o repetido Agora aquele lá que eu tinha comprado aquela vez Bom pessoal Galera falou que No outro vídeo lá Falou que esse jogo que era bom Então vamos deixar No pacotinho de jogos bons aqui Vamos separar aqui Até que esse pacote aqui pessoal Até que Até que acho que me dei bem Só que só O problema é que Não tá faltando manual Faltando tudo Mas só Joguinho bacaninho aqui Achei 4 então aqui 4 não 6 Esse pacote aqui Tá aqui Um pacotinho até bom Vamos abrir o segundo aqui galera Bom Segundo aqui Vem um jogo Shonen Não sei o que tá escrito aqui Mas deve ser um joguinho bem Chatinho Vamos olhar aqui Quem conhece aí Que você vai falar aí Que eu nunca joguei Esse também Deve ser Sengoku Buxou Esse jogo aqui é legal Esse jogo aqui Já joguei também já Vamos ver se tá completinho Tá completinho também pessoal Acho que esse lote aqui Já vem um pouquinho melhor Já Vamos deixar aqui na Os bons Aniversário de 25 anos Parece também O Grand Theft Auto Vice City Ele só veio com Não veio com uma nova Ele só com o pôster Aqui Então tá bom E com o pôster já Já é uma É uma boa já Esse jogo aqui Também eu tenho Também Mas ele é bom Army Fight Dream Esse é um jogo de luta Também Esse aqui eu nunca joguei Também pessoal Tem sem o manual Aqui no Japão Aqui O jogo sem manual Ele desvaloriza bastante Aqui né Então se chega completinho Ele sai Fica caro Mas quando ele vem Faltando manual Faltando Uma coisa assim Fica bem Bem barato Ele fica Esse aqui também Eu não sei O que é É jogo de luta Também O time só veio Só o CD Só Não veio Tipo meio anime Um jogo meio de luta Meio de país anime Deve ser legalzinho Deve ser legalzinho Parece ser legal Esse aqui ó Não sei se É outro nome que usa Também só veio Só o CD Vou deixar aqui no bom Tem outro Lacket Clack Crank Esse aqui eu já acho que é o 3 Aquele no primeiro pacote que tinha Pegou o 1 Esse aqui veio o 3 Bom pessoal Esse aqui veio completo Também É aquele Aquele A Store Aquele Que usa câmera Eu tenho esse jogo também já Ele usa Aquela câmera Pra você ficar Movimentando Esse aqui como já tem Então deixa eu ver lado Aqui O N11 6 Parece também ser legalzinho Esse aqui Esse aqui veio Faltando também Mas futebol na verdade Eu não curto muito jogar não Mas deixa eu ver lado Então Tem o NBA Live Esse aqui tá completinho Também Tá com a foto do Jordan Aqui 2002 Bom Vou deixar o NBA aqui na frente Então Esse pacote aqui O que eu acho São esses 5 aqui Aqui é o NBA Esse Rocket Esse Jacko Dakusta Parece legal Grand Draft Auto E o Sengoku Mushou Bom Tá aqui Metade 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 Achei Não achei bom E o meu tá metade aqui Eu acho que Fez um Valeu a pena Foi 5 dólares Cada pacote Total de 20 20 joguinhos Do Playstation 2 E aí pessoal O que vocês acharam Dos jogos aí Tem algum jogo Que você acha que é legal Que eu não achei Deixe escrito aí Nos comentários Bom pessoal Vou ficando por aqui Se você gostar do vídeo Já deixa que ele gostei Se não é inscrito no canal Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo Ou Adicione os favoritos O vídeo aí Pra ajudar o canal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Até mais galera Até mais galera Até mais galera Tchau